E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós vamos fazer um tiragosto maravilhoso. Hoje nós vamos fazer maçã de peito com acompanhamento de um pão francês, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você dar um like nos nossos vídeos, ativar o sininho de notificação, inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Vamos lá? Então pessoal, vamos aos ingredientes para a nossa receita. Sal a gosto Cheiro verde de cebolinha e salsinha picadinho. Então pessoal, nossos ingredientes já estão preparados, picados. Agora já tem uma panela de pressão ao fogo, onde nós iremos iniciar a nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, eu já deixei ao fogo uma panela de pressão. Então nós vamos acrescentar aqui a nossa banha. Vamos colocar uma colher generosa de banha. Ok? Junto com essa banha, nós já vamos acrescentar a nossa cebola. Ó! E junto a nossa cebola, nós já vamos colocar o alho, porque eu não quero um alho queimado. Então, vamos colocar junto com a cebola. E aqui agora pessoal, nós vamos mexer aqui um pouquinho. E vamos deixar a nossa cebola e o nosso alho fritando aqui um pouquinho, até ela ficar bem transparente. Aí a gente continua colocando os demais ingredientes. Ok? Então vamos seguir. Agora pessoal, nós vamos acrescentar o nosso pimentão. E vamos deixá-lo fritando também, dar um cozimento no nosso pimentão. Se tratar de um pimentão verde, então eu quero ele bem cozidinho. Ok? Então vamos misturá-lo à nossa receita, ó. E vamos deixá-lo cozinhando aqui também com os demais ingredientes. Então vamos lá. Agora pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar os nossos tomates picadinhos, ó. E vamos misturá-lo aos demais ingredientes. Olha que maravilha, pessoal. Nesse ponto aqui, nós já podemos colocar também o nosso colorau. Olha aqui, um colorau de boa qualidade, olha. Bem puro. Então vamos lá. Vamos misturá-lo aqui com os demais ingredientes. Olha a coloração que já vai tomando o molho da nossa carne. Olha pessoal, a nossa maçã de peito. É uma maravilhosa carne, não é pessoal? Então agora aqui, vamos deixá-lo cozinhando um pouquinho, apurando esses sabores e voltamos. Então pessoal, o nosso molho já está cozinhando, ó. Já está dando uma rapinha. Então agora, já é a hora de colocarmos a nossa carne. Então olha, uma carne de boa qualidade. Olha que maçã de peito, pessoal. Vamos colocar toda a maçã de peito, ó. Na nossa panela. Vamos colocar aos poucos e ir misturando, ó. Para ela ir absorvendo os sabores dos nossos ingredientes, ó. Olha que maravilha. Ok? Então vamos colocando. Toda a nossa carne. Carne, pessoal. A gente tem que ter uma carne de boa procedência. Olha, uma carne de boa qualidade. Ok? Olha que maravilha. Olha, pessoal. Olha a cor que vai tomando a nossa carne. O colorau faz a diferença. Olha, pessoal. Com os demais ingredientes, olha. Que maravilha. Agora aqui, nós vamos deixá-la aqui ao fogo um pouquinho. Para absorver os sabores. Aí a gente continua a nossa receita. Ok? Vamos lá. Então, pessoal. Nossa carne já está absorvendo, apurando aqueles sabores dos nossos ingredientes. Agora o que nós vamos fazer? Colocar pimenta do reino a gosto, ó. Ok? E vamos colocar o sal também a gosto. Ok? E agora vamos misturar esses ingredientes, ó. Olha que maravilha, pessoal. Eu gosto de utilizar, como o sal é uma coisa muito pessoal, eu uso uma colher de sopa de sal para cada quilo de carne. Mas cada um tem o seu tempero próprio, né, pessoal? É uma coisa muito pessoal, muito particular. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar água até cobrir a nossa carne, ó. Vamos lá, ó. Vamos colocar um pouco. Vamos mexer aqui para a carne assentar junto à água. O ideal também, pessoal, é nunca também enchermos de água a nossa panela. Ok? Então vamos colocar só mais um pouquinho, ó. Até cobrir toda a nossa carne, ó. Agora o que nós vamos fazer? Tampar a nossa panela. Ó. E vamos deixar a nossa panela ao fogo até dar aquele chiadinho. Aí, quando começar o chiadinho da pressão, nós vamos contar aqui 40 minutos. Quando enterar 40 minutos, nós vamos retirar a pressão da panela e ver a textura da nossa carne. Aí a gente volta. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, passado 40 minutos, deixei a pressão sair sozinha. Agora é hora de vermos a nossa carne. Observem que ela fica com uma gordurinha por cima. Olha aqui. Tá vendo? Essa gordurinha, nós vamos retirá-la primeiro. Ok? Nós vamos estar utilizando um potinho aqui, ó. Uma cubuquinha. E vamos retirar toda essa gordura. Porque nós estamos falando de maçã de peito. E é uma carne bem gordurosa. Então, nós vamos retirar toda essa gordura que fica sobre o nosso caldo. E voltamos. Mostrando como ficou o cozimento. Provando o caldo, pra ver se precisa mais sal. Ok? Então, vamos terminar de tirar todo esse caldo aqui. E voltamos, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, observem que nós retiramos o excesso de gordura. Deram dois potinhos, ó. Observem pra vocês verem, ó. Isso aqui são excessos de gordura. Ok? Então, isso aqui, a gente espera esfriar, coloca numa garrafa pet e descarta. Ok? Então, agora, vamos observar o cozimento. Olha aqui, pessoal. Vamos pegar uma carne aqui, ó. Vamos encarar aqui, ó. Olha aqui, ó. Carne macia, ó. Olha aqui. Desmanchando. Só de mexer, tá vendo? Então, esse é o ponto ideal da nossa receita. Então, agora, nós vamos provar também o ponto do sal, ó. Ó, do nosso caldo. Maravilhoso. Agora, vamos ligar novamente o fogo da nossa panela. E vamos acrescentar aqui o nosso cheiro verde. Aqui, nós vamos estar utilizando salsinha e cebolinha. Ok? Isso aqui é o acabamento da nossa receita. Ó, agora, nós vamos misturar essa salsinha e a cebolinha no nosso caldo, junto à nossa carne. Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha. E agora, vamos deixar ferventando aqui só mais uns dois minutinhos. E voltamos montando e demonstrando essa maravilhosa receita. Essa maravilhosa comida de boteco, que é a nossa maçã de peito com um pãozinho francês. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, prato preparado. Olha que maravilha. Uma maçã de peito cozidinha, ao molho. Observem. Ó, que maravilha, ó. Olha o cozimento da nossa maçã de peito. Olha, pessoal. Agora, uma pimentinha, que não pode faltar. Ó, que maravilha. Então, um pãozinho francês, para acompanhamento do nosso prato. Ó. Com molhinho, com uma pimentinha. Um pão francês, que nós já fizemos no nosso canal. Tem a receita no nosso canal. Então, agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos lá? Hum. Que maravilha. Olha, agora, vamos degustar o nosso molho, que também é uma maravilha. Ó, com um pãozinho francês. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa maçã de peito é uma maravilha? Uma verdadeira e tradicional comida de boteco? Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos, inscreva-se no nosso canal. Dê um like nos nossos vídeos. Ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ah, e não esqueçam de compartilhar os nossos vídeos, que assim você estará nos ajudando muito ao crescimento desse canal. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.